Música Música Semear onde você for A semente do amor Como o mestre ensinou E poder ver Que por trás de cada olhar Há uma chama a brilhar Sentelha na cidade de Deus Vou seguir o teu caminho Pai Pois ninguém está sozinho Ou mais E as marcas do destino O amor irá curar Música Vou seguir o teu caminho Pai Pois ninguém está sozinho Pai E as marcas do destino O amor irá curar Semear 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 Onde você for A semente do amor Como o mestre ensinou Como o mestre ensinou O amor irá cura O amor irá cura